Não tenta prender sua filha, é que seu controle já tá ficando sem pilha Não tenta prender sua filha, é que seu controle já tá ficando sem pilha Na frente do copo, na postura de santinha Na frente da mamãe, na postura de santinha Eu gosto desses novinhos, muita adrenalina Cabelo, de peça na cinta Não tenta prender sua filha, é que seu controle já tá ficando sem pilha Não tenta prender sua filha, é que seu controle já tá ficando sem pilha